O que é isso? 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 É, né? Só enrolar no cobertor? O que é isso? 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 Quantos metros aqui? Uns 80. Olha aquele outro paredão na frente lá. E esse rio que tá passando lá embaixo, qual que é? O rio? É. É. Olha só cair aqui. Na verdade nós viemos aqui ó. Uhum. É né? Olha o paredão por lá de lá ó. É. 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 Que medo. É o que? É. 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 Aqui com lá né? É. Isso aqui desmoronou o teto então. Podia ser uma caverna só né? Mas já tirou aqui. E o rio passado no meio. Mas já tirou ali. Nossa. Vamos voltar ali. Você é louco. Vamos voltar ali. Volta. Cuidado. Cuidado. Caiu morreu. Passou aqui. Relaxa. Passou aqui não. Tem resgate. Tem resgate. Tem resgate. Aqui não tem nem resgate. Deixa aí. Deixa aí. Tem oh me que foi para carreira. Super. Umu sei. Espera aí uma viagem. Espe�� askeda. Vamos lá para carreira. Perigoso, hein?